Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais, na aurora ao meio-dia, a terra iluminas. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão, ao corpo da saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador, que vive com o Espírito, convosco e o amor. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos e neles pensava. A minha alma está prostrada na poeira, Vossa palavra me devolva a minha vida. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, Vossa vontade. Fazei-me conhecer Vossos caminhos, e então meditarei em Vossos prodígios. A minha alma chora e geme de tristeza, Vossa palavra me console e reanime. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a Vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei Vossos preceitos. De coração quero apegar-me a Vossa lei. Ó Senhor, não me deixeis desiludido. De Vossos mandamentos corro à estrada, porque Vós me dilatais o coração. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Fazei justiça, ó Senhor, sou inocente, e confiando no Senhor, não vacilei. Provai-me, ó Senhor, e examinai-me. Sondai meu coração e o meu íntimo. Pois tenho sempre Vosso amor ante meus olhos, Vossa verdade escolhi por meu caminho. Não me assento com os homens mentirosos, e não quero associar-me aos impostores. Eu detesto a companhia dos malvados, e com os ímpios não desejo reunir-me. Eis que lavo minhas mãos como inocente, e caminho ao redor de Vosso altar, celebrando em alta voz Vosso louvor, e as Vossas maravilhas proclamando. Senhor, eu amo a casa onde habitais, e o lugar em que reside a Vossa glória. Não junteis a minha alma dos malvados, nem minha vida dos homens sanguinários. Eles têm as suas mãos cheias de crime, Sua direita está repleta de suborno. Eu, porém, vou caminhando na inocência. Libertai-me, ó Senhor, tende piedade. Está firme o meu pé na estrada certa, ao Senhor eu bendirei nas assembleias. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. a voz eu clamo, ó Senhor, ó meu rochedo, não fiquei surdo à minha voz. Se não me ouviremos, eu terei a triste sorte As mortes dos que descem ao sepulcro, escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós. Quando eu elevo, ó Senhor, as minhas mãos para o vosso santuário, não deixeis que eu pereça com os malvados, com quem faz a iniquidade. Eles falam sobre paz com o seu próximo, mas tem o mal no coração. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor, meu coração nele confia. Ele ajudou-me e alegrou-me o coração. Eu canto em festa o seu louvor. O Senhor é a fortaleza do seu povo, e a salvação do seu ungido. Salva-me o vosso povo e libertai-o, abençoai a vossa herança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Maria guardava no seu coração, as palavras e os fatos, e neles pensava, Amém. Amém. Proclamai isto com gritos de alegria. Fazei-vos ouvir até as extremidades da terra Dizei, o Senhor resgatou o seu servo Jacó Os confins do universo contemplarão, aleluia A salvação de nosso Deus, aleluia Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecesses o princípio e a plenitude de toda religião na encarnação do vosso Filho Conceder que sejamos contados entre os discípulos daquele que é toda a salvação da humanidade Por Cristo nosso Senhor, amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Graças a Deus